Pega o pé, pega o pé Pega o pé Onde é que eu vou? 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 Vai, Tino, deixa a sua mão Cara, boa, boa Boa, caralho Pega, pua, pua, pua Pega, pua, pua Caralho, vai, 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 vai F**k, se quebra, se quebra F**k, se quebra, se quebra F**k, se quebra, se quebra Triple kill Eu tenho você Lógia! 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 O cara loja, viado! Caralho! Caralho! Caralho ainda!